E aí, aqui quem fala é o Arcanthus, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, dêem uma passada no meu canal, fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Risão Brutalidade. Bom, vou dizer pra vocês que mandamos um pau aqui nessa... Nossa, Estados Unidos, esses caras não morrem. Puxamos a linha meio doida aqui, vamos tentar limar esse pedaço aqui da Grécia, essas ações aqui, vamos ver se vira. Mandamos um monte de unidade pra cá, né, pra pegar a Federação Russa, Aeródromo Flutuante. Agora a última aqui, que é a Frota de Batalha Grandiosa, Curaçado, Cruzador de Batalha, Cruzador Pesado. A nossa linha de produção, se eu olhar aqui a nossa linha de produção, ela tá com uma frota, o Cruzador Pesado, Cruzador de Batalha, Curaçado. É uma linhazinha interessante, lógico, nos falta o que? Aço. É um negócio que falta 41 de aço, que parece que nunca tem fim, né? Vou falar pra você que o negócio de faltar aço é uma coisa assim... Tu âmago, né, nosso? Porque, pelo amor de Deus, né? Vamos aqui, com as suplais. E, ó, pelo menos o nosso main power vira e mexe, ele desce, sobe, desce, sobe, mas... Nós estamos, assim, amargando uma falta de supply imensa com os nossos interlocutores inimigos. Aqui nós estamos avançando também, tomando essa porra aqui. Com os caras aqui, porra toda. Aqui é assim. Iniciativa de veteranos de combate, aqui, bombardeio tático, ok. Objetivo de guerra, deixa quieto seu objetivo de guerra, aqui não tem mais o que fazer, eu não vou... É que aqui deve ter que ser 600 mil, ó, como eu falei. Ó, tudo vermelho pra nós, mas... Como diz o meu amigo Aka, whatever, foda-se. Nós estamos empurrando os caras aqui. Vamos empurrar aqui. E vamos avançar aqui pra dentro do... Da Índia. Os caras travaram a gente aqui de um jeito. E Portugal aqui tá com bastante tropa, mas não tá aquela coisa. Vamos ver, Suíça quer mandar mais uma unidade. Valeu, Suíça, você já mandou muita coisa. Nossa, olha isso aqui. Eles estão avançando aqui forte. A Suíça já tá cuidando daqui da terra. Portugal também. Vamos ver aqui. Um espaço aqui ou outro. Portugal pegou aqui, a França devite aqui. Ó, aquelas tropas que eu mandei estão chegando aqui. Que é do Império Americano Livre. Porque o Império Americano Livre viu que não tem porquê muito dessas tropas. Esse Império Mexicano aqui, ele vai querer um pedacinho, né? Mas eu acho que ele não tem direito a nada, não. Deixa eu ver, a Bulgária legionária. Nós estamos com 81% da guerra. A França com 7%. Apesar de os caras terem mandado tropa, eles só tem 1%. Isso aqui é por causa de bombardeio, né? Principalmente por causa de bombardeio, não deveria. Bombardeio, baixas. Ocupações. Nossa, perdemos 6 milhões de soldados. Na guerra toda. Portugal. Portugal. Os outros países também perderam bastante coisa, mas a gente perdeu muito mais. Ó, 1,66. 1,58. 2,24. É, a gente perdeu... O mundo perdeu menos que a gente. 1 milhão. Aqui na França. Ok. Aqui. É, e eu não sei se eles vão aceitar a paz, não. Parece que não. Ué, que estranho. Pera aí. Prazer integralista aqui. Ué. Por que que diminuiu, né? O tamanho aqui. Ó, reino unido. Ó, o Canadá. Restou isso aqui pro Canadá. Tá bom pra ele, né? Ó. 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 É, vamos dar uma olhada de novo no Hashim pra ver o que que é que eles entendem como... e com o percentual né ó 42 por cento e não passa disso é eu acho que é baseado em capturação de algumas unidades talvez seja isso a noruega capturou de novo a conversa 43 por cento acho que é isso sim eu acho que a quantidade de países capturados o ver o fião tá inteiro o canadá foi irlanda da inteira itália tá inteira grécia tá capturada é o rádio britânico não o que lima esses caras aqui nós o naco de tropa dos caras e o homem para 397 mil a coisa linda esse homem pau nem oi 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 é meio complicado na esse lance aqui do vemk o rumbi aqui E... Ok São um monte de divisões aqui travadas Só por causa desses caras que estão parados aqui França de Vichy de novo Mandando quatro divisões Não, mandando quatro divisões você pode ficar pro C E ó Nossa, pegou aqui Oitenta e poucos por cento Oitenta e um Opa, um slot de pesquisa Solta aí não, né Ó, o main power aumentando Aí ele cai Depois aumenta um pouquinho Ó, o mecanizado Provavelmente já tá em 15 mil, né Osório Marines Vamos tirar essa artilharia de suporte aqui E vamos botar uma companhia de logística Os camisas negras Já tem companhia de logística Já tem anti-tanque de suporte Já tem anti-tanque de suporte Opa, o que eu mandei pra cá Nossa, os caras estão Esses caras aqui mandaram voluntários Para defender filhas da puta Para defender filhas da puta Ó, uma divisão do Império Neotomano Até que enfim, hein E enfim, fizeram alguma coisa Aqui o negócio tá pegando E aqui Também esses, mano, aqui não tão em treta com a gente, né Não É, tá pesado, né O combate aqui Nossa, mano E no Pesado e sem fim, né É, mano Opa, pausei aqui Pausei, pausei O negócio tá Daquele jeito, né Avançando em ritmo de AI, né Tem bastante marine aqui Então ajuda, né República Independente de Shenzhen Capitulou Ó, tava em 43 Vamos ver se agora já tá em 44 Aí, ó Isso mesmo Tá Esses 154 tropas aqui Vamos esperar elas terminarem o serviço Aqui Depois eu quero que faça esse aqui Termina o trampo aí Vamos ver Vamos ver aqui Opa É Acabou 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 O que que tá rolando aqui 11 divisões Um olhando pro cara Assim Tá Pronto Vamos 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 encerrar essa agonia aqui Bom, esse mano aqui Tá no Tuva Não Sem facção Sem problemas Sem treta Gosta Gosta sim E aqui a federação Olha os caras chegaram Trampo, hein Atravessaram metade do mundo Pra chegar aqui Você vê que nós estamos em dezembro De 54 Ou seja, agora nós estamos em 55 E a guerra não acaba Agora tá esperando recuperar o Aqui, tá vendo? A Essa Alemanha comunista aqui Mandou voluntários pros caras Filhas da puta Eu devia declarar a guerra Neles e tomar Todo o território deles Pegar aquele aço Que eles tem lá Nossa A gente não precisa de mais aço Aço Excedente Vamos ver Necessário França devite Manda pra mim aqui Cromo excedente Borracha Necessário Necessário Melhorando infraestrutura Na Bahia No Paraná Pra que, né? Pergunta A pergunta é Pra que Essa infraestrutura aqui Pausa Isso aqui já tá acabando Aqui Nossa Passamos o jogo inteiro E não fizemos os fortes Entraram tantas outras prioridades Na frente Deu um trabalho Clicar nessa porra toda Desses fortes, hein? Deixa eu gastar uns 5 minutos Clicando nessa porra aqui Tô gastando mais 5 pra tirar Não, 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 não Pronto Aqui é só conserto De traquinagens Pronto Agora está ok Rizão está com 438 fábricas Em uso 171 estaleiros 808 fábricas militares Tá com a porra, mano Tá bom Tá bom São os fudidos mesmo Tá Ok Bom, eles estão ali Por causa de main power De main power não De Supply Olha, eles vão dar um cut Aqui E aqui Bom, aqui Está saindo Olha lá Tá vendo? A Alemanha Os caras estão vindo defender Aqui, ó Mandando tropa Olha isso Olha isso aqui República Parlamentar Da Mongólia Hum Hum Vocês ficam aqui Segurem aí E aí E aí E aí